Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos hoje aqui no Beco da Cultura, ao lado do nosso amigo Rosembert Chaves, trazendo tudo de novidade, nossa empresa é RBL Distrúdora, estamos aí à disposição de toda a cidade e procura o nosso produto na farmácia Farmapet, nosso amigo Rosembert. Olha só a barrigura, o Esmeron não é fraco não, viu? Só pra tu ter ideia, barrigura, vou te contar uma fofoca aqui. Ele só tá com praticamente dois meses que entrou na empresa, mas esse cara já tá dominando tudo. Me admiro pela capacidade do Esmeron, o cara já vinha de outro distribuidor de medicamento, mas ele tem esse produto que é da linha da RBL, que é um produto que é um distribuidor realmente de mão cheia, é o cara que é lá, é um equipe que realmente trabalha. Aqui, eu liguei pra ele, vai ter um evento de tapipoca, ele só foi junto com vocês. Tá fechado também pra exposição, nós vamos estar trabalhando lá, que não é com pouca coisa não, não é com pouca coisa, com medicamento e tudo lá pro pessoal. Vacinação também, nós vamos completos. Então o Esmeron é um cara que realmente tá representando a RBL, vale a pena realmente eu comprar dele, por que motivo? Porque o produto de qualidade, os endereus do Esmeron não cheios. Então tem tudo aí, por que boa, melhor, não é? Parceria fechada. Obrigado, professor. Estamos juntos aqui na porta. Um grande abraço. Show. Obrigado. 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 Obrigado.